. 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 É isso Agora é divulgar caralho É isso Já vem pra ranking aqui já ouço É isso O bagulho do youtube é o mesmo link que eu mandei pra você É isso Aqui e aí aqui aqui A CIDADE NO BRASIL 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 O que que tem dentro dele ai? Tive que mandar o Ícaro divulgar Mojo já? Não, não, não. o cara não morre alô, alô, alô ah, não acredito, não, velho alô, a sala caiu? ah, não foi eu? porra, você tá feliz por isso? você é um lixo de ser humano ah, cara, eu vou perder caralho, cai diamante 2 já dá intrusão não, tô brincando muita bad, muita bad, muita calma, calma, não vai virar o jogo, calma caralho, larga o FPS agora aqui, filho cadê, velho? bora olha o nome do cara, bot nível 1 ah, fora divertido beleza a tela na live fica cortada porra, botei 720p e tá pegando só 480, né? ô BS, safado ah, corre, sai do carneto bora fô, 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 fô fô, fô me aí, aí é caquita ah, meu ping tá 4 ainda, vi a FPS tá quantos? ah, tá me que isso, que isso, que isso vô, fô não vou perder não, bora aí ah, não acredito que eu fundo, bora ganha saudades não, binei ai, eu, osso ah, eu, oi ah, eu, oi ah, eu, oi ah, eu, oi vou até pedir mais 3 ah, uuuh ah, uuuh ah, bora agora é, sequência de vitória essa ah, eu, oi ah, eu, oi ah, eu, oi aí 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 é caquita amanhã eu acho que vai dar rede de 3x1 é final? não, não semi é final ou que? desculpa é final né é final né cara porra é é é é é e eu também vou jogar aí aí esse jogo que eu to aqui está com, sei lá que to aqui está Sei lá Eu não acredito baixo Velho, meu bagulho tá atualizando o Messenger Caralho, ele falou que você tem trocação zero Pesado Cara, o que o Messenger tem que atualizar agora? Eu já tenho Messenger, cara, por favor O celular bugou Tô cego mesmo Caralho, o Suzy aqui, filho Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, C4 Vê se você vai ouvir minha voz aí na live Calma, velho, botei música agora Vê, vê, vê Vê, vê, vê E aí 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 Ah 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 O que é isso? Iniciar O que é gente? Aí eu morri base Toma ele por Posso botar a música no YouTube? Posso botar a música no YouTube? Porra! Você me deu cara? Posso botar a música no YouTube? Posso botar a música no YouTube? Você me deu cara? Você me deu cara? Ah velho, eu só tô morrendo base velho, me ajuda velho Ah velho, não sei como faz pra botar a música Vai ficar sem música agora Ah, vocês moram aqui na cava velho, pelo amor de deus né Vai ver um B Pra onde? Calma aí Calma aí Deixa eu arrumar isso aqui Deixa eu arrumar isso aqui E aí Deixa eu arrumar isso aqui